Olá meus amigos e minhas amigas, aqui é André Leão do canal Vida de Pescador Contos e Encantos Hoje, dicas e mais dicas com relações a peixes ornamentais, plantas, crustáceos, enfim, falda e flora Portanto, rodear, fineta! Olá meus amigos e minhas amigas, agora uma dica que o povo estava pedindo André, eu quero ver o acari, eu quero ver o acari no aquário, eu quero ver o acari no aquário Então vamos ver o acari no aquário, né gente? Lembrando que tem esse aquário aqui de 50 litros e eu coloquei aqui um gupe, né? Tem um gupe, se por acaso, se tiver a presença de algum inseto que vier colocar larvas, o gupe vai ter que comer Aqui um casulo, né? Que eu espero nascer aqui os filhotinhos de ampulária E aqui nosso famoso acari, olha aí gente Peixe bonito, ajudando aí a limpeza, trabalha muito O acari, gente, consideramos um chupa pedra, chama cascudo também, mas ele é da família dos bagres Ele tem aí dois bigodes, né? Do lado direito, do lado esquerdo Um pequeno bigode, certo? Um show de bola, seu acari leopardo Olha que show de bola esse peixe É uma imagem belíssima pra vocês Eu digo a você Eu criei o peixe há muito tempo, mas esse animal aí parece que... Ô Lula, esse animal aí ele quer ir pra desfila? Incrível, né? Ele ficou aí numa pose, show de bola Olha aí André, esse animal tá vivo pra gente Olha aí Olha agora Olha agora Olha a ventosa A ventosa dele Né? E ali, ó Novamente Show de bola Uma cena aí, ó Top E aí, meu amigão As pessoas têm que fazer o quê, Lula? Deixar o like e se inscrever Olha aí Olha aí Que show de bola aí Olha o bigodinho Olha o bigodinho dele Aquilo que eu falei Olha o bigodinho Tem outro aqui também Acari Que show Participação Nota 10 Pra esse animal agora, hein? André, você treinou esse peixe, foi? Não, gente Ele quer aparecer mesmo pra ser um destaque Ele quer visualizações, né, Lula? É Visualizações E que as pessoas É Vão lá e Inscrevam-se, né? Seja inscrita no canal Então, gente Dicas e mais dicas Show de bola Com relação A mais um peixe Que as pessoas estavam pedindo E hoje Show de bola Então as pessoas têm que fazer o quê, Lula? Deixar o like e se inscrever Tudo junto e misturado Tenha fé em Deus Vamos lá Aulas, 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 aulas Com relação Animais É Aquáticos Fauna Também aquática E assim sucessivamente Então até a próxima Tenha fé em Deus Tamo juntos E misturado Até mais Tchau 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 Tchau